Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para mostrar para vocês o que eu fiz aqui hoje no sábado, né? Comecei ontem já à noite e deixei para finalizar hoje, tem pouco tempo, agora é uma e pouco da tarde finalizei esse tapete, deixei essas cores aqui para vocês verem as cores que eu usei. Antes de qualquer coisa eu vou pedir a você para deixar o seu like, muito importante que você não esqueça porque ajuda muito o canal se não é inscrito, se inscreva e vamos lá. As cores que eu usei, tá aqui o preto, esse castanho que só tenho essa bolinha agora, acabou o meu castanho, a cor que eu, uma das cores que eu mais gosto, né? Que usa bastante, acabou, só tem essa bolinha usei o marrom e também o cru, né? É um tapete muito bonito que eu já tenho em vídeo aula e fazendo essas cores coisas que eu nunca tinha feito e eu gostei bastante do resultado. Eu vou aqui mostrar para vocês esse tapete eu estou lembrando agora que eu não medi ele, mas eu fiz um pouquinho menor aqui na vídeo aula. Vou pegar minha treina ali para medir para vocês e já aproveita e já tira aqui essa baguncinha e mostro o tapete para vocês. E olha só, gente, mais uma vez eu não vou conseguir pegar a cor desse tapete para vocês. Esse tapete eu tenho a vídeo aula dele, é o tapete Napoli. Confesso que eu errei aí, eu poderia ter invertido aqui as cores. Eu comecei com castanho, eu não tinha intenção de fazer esse modelo, mas eu já estava com os dois quadradinhos prontos, então eu resolvi fazer ele. Não é como a intenção essa semana era gravar tapetes, mostrar para vocês vídeo aulas que eu já tenho disponível aí no meu canal. Então, essa é uma peça que vale a pena fazer. Mais uma vez eu digo que dá para fazer usando as sobras, tanto é que esse castanho tinha só um pouquinho e ainda sobrou. Aqui o marrom também, ainda tem uma quantidade boa, mas usei bem pouquinho o preto e aqui o cru também. Eu só tenho aquele ali agora o cru, já está acabando também meu barbante cru, mas mesmo assim eu só vou continuar usando só o que eu tenho por aqui. A medida dele ficou com oitenta, ficou bem grandinho, mesmo eu diminuindo ficou com oitenta por quarenta e seis. Oitenta por quarenta e seis eu acho que o da vídeo aula é bem maior, não sei se é noventa e cinco centímetros, é quase uma passadeira lá o da vídeo aula. O que eu deixei aqui para mostrar para vocês só para explicar aqui, eu segui o mesmo da vídeo aula, porém eu diminuí, né? Aqui na vídeo aula eu faço o quadrado com nove carreiras e a décima carreira eu faço no preto. É, na outra cor lá, né? Que tem, acho que a cor dele lá é o rosa com o castanho. Aqui eu fiz sete carreiras e aqui oito, a oitava carreira eu fiz aqui no preto, aqui é o quadrado. O restante eu sigo igualzinho a vídeo aula. Na vídeo aula ele está mais larguinho também porque eu diminuí, lá está maior o quadrado, né? Aqui como eu diminuí, diminuiu a largura do tapete também, né? Por isso ficou com quarenta e seis. A passadeira para quem quiser fazer é só ir fazendo quadrados, né? Vai aumentando aí o número de quadrados e depois trabalha aí. É um tapete muito, mas muito fácil mesmo de fazer. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Não vai mostrar a cor. Esse marrom aqui, ele é um pouco apagado mesmo, mas nem tanto. O castanho é uma cor bem viva, esse castanho da Eco Brasil é muito bonito mesmo. E deixa eu ver se eu lembro de dar mais detalhes. Ah, não falei o nome do tapete, mas lá na minha vídeo aula ele está como o tapete Napoli. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar nos comentários. no primeiro comentário, para quem se interessar em fazer, né? Se quiser fazer essa peça, é uma peça muito bonita. Rapidinho eu fiz, porque eu comecei ontem à noite e hoje já finalizei, né? Pela tarde. Eu já dei uma ajeitada aqui na casa hoje, arrumei. Mesmo assim, ainda consegui terminar ele. E olha que ele é bem grandinho mesmo, né? A medida de 80 centímetros é bem grande ainda. Eu não sei se vale a pena, assim, se fosse para fazer para diminuir mais. Aí teria que diminuir o quadrado. E não ia... acho que não fica legal, né? Porque aí tem que trabalhar aqui a largura também. Depois, diminuindo aqui, vai diminuir a largura, né? E tem que trabalhar mais voltas, né? Mas fica bem interessante. Eu acho que eu já fiz um colorido dele bem menor que esse, né? Aí eu trabalhei mais carreiras. Eu vou ver se eu lembro de deixar a foto do menorzinho que eu fiz, que era bem colorido. Ficou bem interessante também. Esse aqui, eu vou começar a fazer esses tapetes assim. Agora, porque está chegando o Natal, eu vou dar de presente aí para os meus familiares que moram aqui, né? Então, estou fazendo uns tapetinhos aí. Agora, a partir de agora, é só para dar de presente mesmo e para mostrar aí no canal para vocês. A videoaula... Eu acho que eu vou gravar mais um que tenha videoaula aí para ficar de sugestão para vocês. Hoje o vídeo é rapidinho, né? Era só para mostrar a vocês o tapetinho. Me digam aí o que vocês acharam, se gostam, né? São cores neutras e marrom apagado, né? Bem apagadinho mesmo. Mas está valendo, né? Não esqueça, gente, de curtir, de deixar seu comentário aí. Fala comigo o que vocês acharam, se vocês fariam. Se não for inscrito, se inscreva. Eu vou finalizando por aqui. Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.